E é assim que a gente se diverte na Flórida. Você está pensando em investir aqui em Orlando? Eu sou o Pavone Corretor, especialista em imóveis aqui em Orlando, há mais de 10 anos ajudando e realizando o sonho de diversas famílias brasileiras que estão buscando uma casa dessa de férias para poder curtir belos momentos com a família e ter um investimento dolarizando seu patrimônio e gerando renda e receita onde dilui-se a despesa e ainda te sobra dinheiro no final do ano. Além de inúmeras famílias que buscam suas casas residenciais e mudaram aqui para os Estados Unidos. E esse ano de 2022 é um ano desafiador, pós-pandemia, mas com muitos projetos, muitas coisas acontecendo aqui em Orlando, novos lançamentos residenciais, casas de temporada. Vem para cá, vem entender um pouco o que é Orlando, o que é esse mercado. Hoje eu tenho, graças a Deus, o meu currículo, mais de mil clientes atendidos e satisfeitos durante esse ano. Só no ano de 2021 foram mais de 70 negócios realizados, mais de 70 famílias que realizaram o seu sonho de comprar sua casa em Orlando. E eu e minha equipe vamos ter o prazer de te ajudar a achar o seu imóvel e conduzir o seu investimento. Tchau, tchau. 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 Tchau.